Vamos então ao exercício de número 7 da AP. Uma questão de geometria. Aqui a gente envolve um assunto de composição ou decomposição de áreas. Reparem o exercício. A área da região cinza da figura abaixo é... Então, se nós observarmos, ele inclusive coloca aqui uma linha tracejada, aqui, é uma linha tracejada, aqui também eu tenho. Então, eu posso falar que se este pedaço aqui vale x, este pedaço aqui também vale x. Se este pedaço aqui vale 5, aqui também vale 5. Eu acabei errando aqui, x e 5. Se isto aqui vale x, aqui também vai valer x. E se isso vale 5, aqui também vai valer 5. Então, preste atenção. Eu vou fazer de uma forma mais fácil de visualizar. Como eu fiz esta linha tracejada que ele já nos passou, eu vou chamar esta área de área 1, esta de área 2 e esta área de área 3. Então, a área procurada, que é a área região cinza, vou colocar área procurada, ela equivale a área 1 mais a área 2 mais a área 3. É só juntar as três áreas. Vamos verificar aqui, área 1. A área 1 é um retângulo que tem lados 5 e x. Todos nós sabemos que a área de um retângulo é o produto das dimensões, lado vezes lado. Então, fica 5 vezes x. 5 vezes x. A área 2 é a área deste quadrado pequeno aqui. De lado 5, ó. 5, 5. Então, fica 5 vezes 5. Que resulta 25. A área 3, ela é uma área de um retângulo. Notamos que ele é um retângulo congruente a esse retângulo 1. Porque tem dimensões iguais e áreas iguais. Lado 5, lado x. Portanto, a área 3 será igual a 5 vezes x. Voltamos, então, ao nosso resultado. A área procurada será a área 1, que nós concluímos que é 5 vezes x, portanto, 5x. Mais a área 2, que nós concluímos que é 25, portanto, mais 25. Mais a área 3, 5 vezes x, 5x. A área procurada, vamos juntar os termos semelhantes. 5x com 5x é 10x, mais 25. Esta é a área cinza, que olhando para as alternativas, alternativa A, 10x, mais 25 é a correta. Resposta do exercício 7, alternativa A de álgebra. A oportunidade A teatral A A Aam ad-a. A